Uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? João Pedro. Bruno Alves. Lucas Silva. Meteu em direção a linha de fundo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Iago. Diogo Barbosa. Kahneman. Kahneman. Chegou na marcação e recuperou a bola. João Pedro. Pedro fez a inversão do jogo. Meteu a bola para frente. Tirou dali e acabou com a pressão. Natan. Natan. Tentou a metida de bola. Deixou para trás a defesa. Lucas Silva. foi para a disputa no mano a mano a mano, mas perdeu a bola. Inhago. Inhago. Abriu o jogo pela esquerda. Desarmou o adversário e saiu com ela. João Pedro. João Pedro. Bruno Alves. Lucas Silva. João Pedro. Bateu para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Lucas Silva. Diogo Barbosa. Lucas Silva. E recebe o Suárez. Uma boa chance por ali. Mandou um chute. Gol. Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais. Que é difícil ser goleiro. O mais difícil ainda para eles é o ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Um. Começa. Um. 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 Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Inhago. Prepara sua garganta, Mildon Legge, que hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai na rata. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada entre a marcação. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa não. A intenção foi ótima, mas na prática... João Pedro. O time começou muito bem a partida, já se encontra o adversário. Isso aí é falta e o juiz confirma. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? Essa é aquela tal da falta tática, falta no jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Suárez! GOOOOOOOL! E que golaço! Que finalização maravilhosa! Que categoria, hein? O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Ele realmente pega muito bem na bola. Falta nessa treinamento, é categoria. Bela conversa. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Bahia, acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no livre. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do lado. Vitor! O jogo mal começou, mas o time não deu trégua ao adversário e já abriu 2 a 0 no placar. Chutou para longe para arrumar a casa. O adversário nem teve tempo de respirar e o time já ampliou para 2 a 0. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Jornalves. Mano! Chutão para frente! Suárez. João Pedro Diogo Barbosa Lucas Silva João Pedro Chegou junto e conseguiu roubar a bola Meteu um bico nela lá pra frente Natan Limpou a área ali atrás Lucas Silva Diogo Barbosa E ele recebe em boa posição na ponta Mandou pro meio da confusão Tava bem ali, tomou a bola Everaldo Ficou com a bola na tentativa da enfiada É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Fez o lançamento pra frente João Pedro Recebeu a bola Ele tentou resolver no talento Mas acabou perdendo a jogada Gabriel A defesa cortou mais uma vez Bola por cima Lá pra ponta Natan Bola pra ele na lateral Ele fez a palca O juiz está certo Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance Soares Soares Bela dividida Se saiu bem na disputa Voltou muito Voltou pra ajudar a defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Como o time está fazendo muito bem Gabriel Gabriel O time está muito bem na defesa E não está dando a menor chance Para o adversário atacar Vitor Gabriel Gabriel Passe pra frente Chegou bem Recuperou a bola Everaldo A metida de bola Enganou a defesa Ele procura o espaço pra cruzar Passou pelo marcador Olha lá Ela está indo pro meio da área Jogou pra longe Tirou o perigo dali Afastou o perigo E ele perdeu o domínio da bola Apitou ali o juiz Falta marcada Iago Fez o simples E afastou o perigo Decidiu jogar pela ponta Chegou junto Roubou a bola Bruno Alves Lucas Silva 30 minutos de jogo Vitor Iago Iago Jogou na frente Pra ver o que dá Hago E aí E aí